Lençol de elástico maravilhoso, e óbvio que eu vou ensinar a dobrar. Olá, você está no canal da Na Organiza. Eu sou a Naima, personal organizer, especialista em cuidados com a casa. Entre, fique à vontade pra comentar, curtir e encaminhar esse vídeo pra quantas pessoas você quiser. Então, bora lá! O jeito mais fácil é você, dobra no meio, e aí você precisa encaixar as pontas, uma dentro da outra. Então, você sempre vai unir costura com costura. Faz a mesma coisa do outro lado, costura com costura. Isso vale pra qualquer tamanho de lençol, e esse é o segredo da dobra de lençol de elástico. A partir daqui, a dobra ficou muito mais fácil. Agora você vai ter um quadrado. Dá uma ajeitadinha nas pontas, e agora você vai dobrar em duas partes. Ambas vão pro meio do lençol. A metade um, e a metade dois. Finalize com a dobra do tamanho do espaço que você guarda. Aqui eu vou dividir em duas partes. Uma, duas, mas agora você já sabe o princípio da dobra de lençol de elástico. Me segue pra aprender mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau